Princess Peach Showtime! Obrigada, Nintendo Brasil, que me mandou chave! Alegria! Tem alguém gritando, hein? Ai, é uma florzinha! O que aconteceu? Hã? Quer saber o que tá acontecendo? Bom, os sujeitos mascarados estão causando desordem em nossas escrituras. Espetáculos! Assim não podemos dar continuidade à nossa programação. Não sei o que fazer. Então você veio prestigiar alguns espetáculos, mas agora está tendo que lidar com essa desordem, hein? Preciso dar um jeito nessa situação, mas acho que não consigo fazer isso sozinha. Eu ficaria eternamente grata se você pudesse nos ajudar. O que acha? Isso é uma franquia que nem Luigi's Mansion? Então, esse é o lançamento de hoje. Lançou hoje mesmo. Eu recebi da Nintendo Brasil. Chama Princess Peach Showtime. Até com legenda em PTBR, o que eu achei maravilhoso. Os gráficos tão lindos. E é um jogo protagonizado pela Peach! É tipo a Barbie de 2024. Mesmo? Você faria isso por nós? Ah, muitíssimo obrigada de coração! Meu nome é Estela. Sou a fada do Esplendor e tomo conta deste teatro. E você é a Peach? Adorei o seu nome! Com o poder do Esplendor, conseguiremos recuperar o controle do teatro. O show tem que continuar. O show deve continuar! Oi, cara! Tudo bem? Os sujeitos mascarados que mencionei estavam na peça da espadachim. Vamos começar por lá. É, o roteiro da Peach já vinha sendo alterado desde Mario Watson. Que ela ia viajar o mundo e conhecer o mundo e tal. Depois que acabava o principal, né? A quest principal. Mas, pô, acho super legal que eles estão fazendo um jogo pra ela, né? Oi, Vector! Tudo bem? Bom dia! O castelo e os espinhos. Olha a companhia do teatro, cara! Eu tô amando que é tudo temático de teatro mesmo. Assim, não é muito difícil. Eu amo qualquer coisa da Nintendo, né, guys? Mas, enfim. Essa é a história da espadachim. Mas há algo estranho no ar. Hã? Ai, não! Tem alguém ferido! Olha aí, gente! O protagonista foi tragicamente machucado e agora a Peach vai ter que se apresentar. Será que os mascarados são responsáveis por isso? Ah, já sei! Tenho ideia! Vamos usar o poder do Esplendor! Ai, gente, vai virar um espadachim! Ai! Queremos jogos protagonizados pelos Goombas! Agora, com essa fita, você pode usar o poder do Esplendor. Peach? Tente usar o Esplendor para ajudar este ribaltino. Mas, brincadeiras à parte, eu acho muito importante que existam jogos protagonizados por mulheres mesmo. Ainda mais a Peach, que é, tipo, tão característica do cenário dos games. O jogo tá parecendo uma fofura! Tá muito fofo, Vector! Será que ela vai ir ficando com os papéis das pessoas? Pelo que eu ouvi do trailer, é isso mesmo. Um dos poderes do Esplendor é transmitir energia e fazer tudo resplandecer. Peach, com sua ajuda, poderemos restaurar a normalidade usando o Esplendor. Oh, meu Deus! Parece que essa área voltou ao normal. É melhor conferirmos se está tudo bem no castelo. Pois é, eles apareceram do nada e atacaram. Ai, que coisa fofa esse jogo! Socorro! Olha só, gente! Minha filha vai amar esse jogo nos Jogos do Mar e Lá sempre que é sem a Peach. Sim, se tivesse esse jogo quando eu era criança, eu ia ficar, tipo... Entendeu? Era pra ser emocionada. Pois é, eles apareceram do nada e atacaram. Me sinto novinho em folha. Alô? Com licença? Alô? Tem alguém aí? Ai, não! Ai, não! Sem medo, sem medo! Cadê o meu Esplendor? Ah, tá! É ali. Olha, são os vilões mascarados! Pelo jeito, eles continuam dando trabalho. Vamos bater neles! Opa! Precisamos ajudar! Vamos usar o poder do Esplendor novamente! Só eu mesma pra ir no primeiro combate do jogo e já tô matando! No caso da Peach é importantíssimo porque a coitada sempre é injustiçada, sendo literalmente a princesa a ser resgatada. Sim! Pelo menos o poder dela, o protagonismo dela no filme do Mario foi diferente, né? Ela tem um papel destaque muito legal. Ela dançandinha! Sim! Ela é muito fofa! Cara, misturou uma vibe meio Little Big Planet, que é meio teatral, assim, com os bonecos estufadinhos, sabe? Com uma vibe... Com a vibe Mario. Já temos novidade, ela não mata pulando na cabeça. Sim! Ela joga um poderzinho! Aqui havia um atalho até o castelo. Ué, onde foi parar? Cara, eu amei que é realmente muito temático de teatro, tipo assim, não só referenciar ribalta com os ribaltinos, como tipo, o fato de que quando você entra em combate as luzes vêm de canhão de luz, tá vendo? Tipo, vai, pra quem fazia teatro, é um prato cheio, pô, é muito legal. Porque daí, assim, é realmente a Nintendo fazendo jus à temática do jogo mesmo. Ah, o jogo é de teatro, então a gente vai fazer referência a teatro. Os cenários são cenários de teatro. Pô, mó legal. Agora podemos continuar. Isso é um esplendorita. Serve como prova de seus esforços e suas conquistas. Ela contém uma energia resplandecente. Colete todas que puder. Pô, me lembrei. Sorriso resplandecente agora. Ok. Vamos lá. Daqui conseguimos ver bem o castelo. Estamos cada vez mais perto. Ih, gente. O quê? De onde vieram todos esses espinhos? Fica feliz. Fica feliz. Alegria. Eita, nós. Quem me dera ser mais forte. Agora você já é mais forte. Por quê? Porque eu sou a fada madrinha. Isso. Pô, tem um esplendorita ali em cima, né? A gente consegue entrar aqui? Não. Ei, 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 ei. Sai daqui, irmão. O que você me deu de presente? Nossa, que medo. Obrigada pela ajuda. De nada. Te devo uma. Cadê o meu presente? Cadê a minha recompensa? Cadê? Não teve. Não está tendo. Cadê? Vamos subir ali. Tem colecionável. Ui. Oi. O que está acontecendo no castelo? Me dá uma esplendorita. O que é isso aqui? Ih. Estou com saudade das flores. Não tema, querido. Eu tenho a força. Calma lá. Vou trazer todas as flores de volta pra você. E ainda ganho dinheiro no processo. Pronto. Pera aí. Tem que ir ali atrás também? Pô, ele só aceita se forem todas as árvores floridas. Olha, eu ganhei um laço. O que é que eu faço com isso? Não faço a melhor ideia, mas eu ganhei. Bom. Vamos lá. Seguindo adiante, I got the power. Power. Mas a música tema desse jogo é aquela... The show must go on. Né? Porque afrão de contas... Ah, não! Vai, corta tudo aí. Beyblade. Tá, mas o que é que tem aqui? Estes espinhos vão ser um problema. Vão nada. Tá tudo bem. Você fez as flores desabrocharem? Sim, aparentemente é o meu poder principal, senhor. Uá! Olha só se você encosta nos espinhos. Quem diria? Você se machuca. Não é porque ele é um cenário que você não está atuando o fato de que você não pode encostar neles. Esse é o esplendor de espadas Tim, Peach. Acredito que juntas podemos usar esse poder. Eita, nós! É agora. Ai, gente. Que fofinho! Eu não vou me emocionar com a Peach passando por uma transformação, não, né? Não. Não vou, não. 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 É a impressão. Ai, que lenda. É a espada Tim. Será que você é? Eu já disse que está muito fofo. Sim. Então, cara. É a Barbie. É a Barbie de 2024, a Peach. 100%. 100%. E ela corre mais rápido quando ela está de espadachim. Quanta destreza, um verdadeiro espetáculo. Tem alguma coisa escondida? Acho que não. Mário, neste momento, então, ela ganha uma espada e eu, uma tropa. Ups. Ué. O que ele está falando aqui? Ah, tá. Uma área intrigante. Aperte ZL. OZR para fazer uma pose. Ok. A gente ganha bônus. No trailer, minha filha se apaixonou na versão Cowgirl. Ela ama paixão. De paixão Wood. Eu gostei da sereia e da apaixonadora. Mário, neste momento, então, ela ganha uma espada. Que papinho, hein? Vamos lá. Jojo Pose. É isso aí. Agora é hora do show. Nem mais um passo. Controles. B ou A para esquivar ou atacar. Ah, é só pular, né? Tá. Ui. Olha, ainda ganhou um coração, que é para ajudar. Tem bastante vida. O jogo, definitivamente, não foi feito para ser difícil, assim. Eu acho que ele tem um enfoque, talvez, em pessoas, de fato, mais jovens. Não que isso seja ruim. Eu, particularmente, não me incomodo. Mas só fazendo um comentário, porque, por exemplo, o Mario Wonder foi um jogo... Ah, tem tipo um parry. Entendi. Para conseguir bater nele. Tem um timing certinho. Mas, então, o Mario Wonder tem o nível de dificuldade um pouquinho mais avançado, né? Mas eu achei ótimo. A de patinação parece a Elsa. Sim, o jogo tem nível de dificuldade para escolher? Tem, não. Eu só entrei direto. Agora que pensei, a Peach não precisa pular na cabeça, porque ela é alta. Só o Mario, que é baixinho, que precisa. Tudo bom. Ai, gente, mas o jogo está muito lindo. Socorro. Estou muito feliz. Tem coisa aqui em cima, ó. A gente consegue coisar... Ué, isso aqui não é um especial? Um esplendor? Uma coisa? Ah, peraí. É a pose. É a pose. É a Jojo pose. Daba. Está sensacional. Está muito lindinho o jogo, cara. Serião. E era o que eu estava comentando, sabe? Assim, o fato de eles terem realmente levado a fundo o tema de ser um teatro está realmente esplendoroso. Eu estou achando sensacional. Porque eu acho que é o lance de você travar um conceito para, enfim, a sua obra de arte, o que quer que seja, você seguir com ele, sabe? Então é tudo temático, como se fosse cenário, os personagens são chamados de ribaltinos, tem canhão de luz, tem um monte de coisa. Oh, nobre espadachim, por favor, salve o nosso rei. O rei está em perigo. Rápido. Isso foi genial. Sim, cara. Dá uma vibe de meio Disney quanto de fadas, sabe? E assim, para mim, a Nintendo é a Disney dos games, velho. Por mais que a Disney faça jogo, mas não é tipo o cargo-chefe dela, sacou? Oi, Noob! Vai voltar ao trabalho presencial. Oh, não! Daqui, você não passa. Acabem com ela. Olha aí, ó, o Perry. Cara, eu achei esse Perry chique, tá? Eu sou péssima de Perry, nem sei fazer direito, mas eu achei interessante. Oi, embalte! Hoje a live é curtinha, é só uma horinha, que eu vou para o Lola. A gente vai ver só a primeira hora de gameplay. Opa, peraí. Olha só! Olha aí ela pulando na cabeça dele. Vocês viram? Hit kill, hit kill! Pitch soladora! Eu tô bem, você? Tô super bem. Como não ficar bem com o jogo da Peach, gente? Sério! Isso aqui é o meu Roman Empire. Oi, Narulu! Tudo bem? Bom dia! Vamos subir. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Peraí. Aqui é um ponto intrigante? Não, aqui ela só tava fazendo pose mesmo. Ai! Tá, mas cadê vocês? Eu não consigo bater em vocês? Poxa vida. Eita, peraí. O que eu fiz? Opa! O que é isso aqui? É um ataque pra cima! Olha só! Estamos nos tutoriais ainda, mas eu tô ignorando completamente o fato de que tem escrito X controles ali embaixo. Mari tá doida nele. Ai, eu acho que ela vai amar. Vi só pulo na cabeça porque é mais alto. Minha teoria continua forte. Caraca, imagina levar um pisão de salto alto na cabeça. É insta-kill. Onde vai ter Lola, Ariana? Vai ter Iturilola. Olha, tem uma super moeda aqui. Os adversários são infinitos aqui? Tá parecendo. Tipo assim, eles vão descendo e é isso aí. Olha, ela dá tipo uma estrelinha. É o ataque lateral dela. Olha só, você tem ataque lateral. Peraí. Ataque lateral. Não consegui. Ataque lateral. Não sei. Só sai quando quer. Pra cima. Pro lado, que é o de estrelinha. Eles vão ficar saindo aqui pra sempre, né? Ai! Opa! Deixa eu sair daqui. Eu só não testei pra baixo ainda se tem. Acho que não. Tipo um ground pound, sabe? Ai, gente. Que coisa mais fofa. Olha como ela vai. Estamos chegando no castelo, hein? Lá está o rei. Vamos lá. Agora, este castelo é nosso. É nada. Ai, gente. Sério. É muito fofo. Socorro. Me vi pra ver a Peach dando um shuriken. Que maravilhoso, mano. Sério. Te desafio a um duelo. É hora do duelo. Peraí. Ah, tá. Isso eu já sabia, né? Eu acho que eu vou jogar sem olhar o tutorial mesmo. E parece que faz mais... Opa! Vocês viram a esquivada que a gente deu, gente? Que chique! Pular! Uh! Cadê? 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 Cadê os espinhos? Ali agora. Cadê? Olha o Perry. Tá muito chique essa dona Peach. Ui! O Perry não é difícil de dar, tá, gente? Se você, tipo, basicamente fica... Ai, droga. É isso aqui que tem que fazer, ó. Se você ficar apertando freneticamente o botão da esquiva, ou do pulo, ou do ataque, eventualmente encaixa. Oi, GPP! Ai, tá vendo? Eu tava atacando que nem maluca e daí foi, já. Só que nem sempre dá certo do jeito que eu gostaria. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui você tem que pular no momento certinho. Ai, gente! Eu amei! Primeiro ato, castelo e os espinhos. A gente pegou o laço, então o laço é um extra, ó, que contabiliza, senão você tem que voltar na fase. Nova fita de estampa, vestido de espadachim. Ok. Será que esse é o último jogo da franquia no Switch? De lançamento, talvez seja, porque vai ter Paper Mario ainda, né? Mas o Paper Mario é remake e eu acho que não tem mais nenhum jogo anunciado. Talvez seja. Talvez seja o começo da transição, né? Mas aí a gente tem que ver. Não saberei dizer. Deu uma dropadinha de FPS ali, bem pouquinho, mas deu. Conseguimos! Juntas aprendemos como usar o poder do esplendor. Mas o teatro ainda não voltou ao normal. Me pergunto se esses fios fluorescentes e esse símbolo no chão tem a ver com isso. Imagino que os demais espetáculos também estejam precisando de ajuda. Vamos conferir. Estela, você sabe o que está acontecendo? Até os cartazes mudaram, ó. Agora quem protagoniza as coisas são os carinhas do mal lá e a Ruby. Você quer um amuleto do coração? Faz o maior sucesso entre os artistas emergentes. Quem leva este amuleto consigo tem três corações extras a seu dispor. Ah, então tem como deixar o jogo mais fácil. Não, eu não quero um amuleto não, obrigada. Me avise se mudar de ideia. As escadas estão bloqueadas. Esses fios estão bloqueando a passagem. Tem uma lojinha. Tem algo estranho com esse teatro hoje. Ah, pois não? Gostaria de ver os lindos vestidos que tenho em estoque? Aceito moedas como pagamento. Por favor, jogo. Me dê roupinhas igual o Mario Odyssey. Sei, sei, eu acho que é exatamente isso. Também tenho fitas adoráveis pra você. Estela, quer dar uma olhada? A gente consegue personalizar a Estela, inclusive. Sejam bem-vindas. Vamos lá, a gente conseguiu uma fita nova pra Estela. Não conseguiu? Olha, tem vermelha, azul, amarela, laranja, preta. Azulzinho claro. Cara, eu amo usar preto, né? Então, tipo assim, olha só, bem emo. Mas tem essa aqui também. E vamos ver a Peach. Ai, tem de bolinha de lição. Gente, ela é a Barbie. Ela é a Barbie. Acabou. A Peach é a Barbie. Entendeu? Eu não tô sabendo lidar com esse jogo. Eu vou comprar esse bicho de degradê. Eu achei bonito. Bichei agora, sim. Olha como ela tá linda. Eu não tenho dinheiro pra comprar uma fita nova. Olha só que linda. Olha só que linda que a gente tá. O penúltimo é bonito também, sim. Tá, e daí agora a gente pode escolher pra onde a gente quer ir ou não. Aquele símbolo não estava aqui antes. Ah, tá. A gente pode ir pra alguns lugares. Então, eu acho que eles fizeram um esquema de mundo semi-aberto. Que nem o Mario Wonder. Então, tipo assim, a gente pode vir pra cá ou pode ir pro outro lado se quiser. E aqui embaixo tem o quê? A Nintendo sabe fazer jogos infantis que agradam tantos pequenos quanto os grandes. Sim, com certeza. Por isso que eu falo que eles são a Disney dos jogos. Esse é o subsolo do teatro. Tem um monte de coisinha aqui, hein? Cara, subsolo de teatro e lugar de armazém de teatro é sempre meio esquisito também. É, tem um monte de coisa aqui que a gente não pode acessar. Pra agradar melhor os grandes, basta ser mais acessível. Pelo menos o jogo tá em PT-BR. É a Nintendo não fazendo mais do que a obrigação? Talvez. Mas a gente precisa comemorar, né? Considerando que demorou bastante tempo pra eles começarem a trazer os jogos traduzidos. E agora tá se tornando uma coisa um pouco mais frequente. Já é tipo assim, é... sabe? Alegria! Tá, então assim, a gente pode virar um ninja. Uma lindíssima ninja. A gente pode virar... Uma chefe de cozinha. Ou a gente pode virar uma vaqueira solitária. O que tá achando até agora do jogo? Eu tô amando, mas eu sou muito suspeita pra falar. Porque... Eu... Eu... Assim, né? Tudo que vem da Nintendo, o meu cérebro, ele simplesmente é inundado por dopamina. Daí você me coloca um jogo protagonizado pela Princesa Peach, que já é uma coisa que eu amo. Temático, de teatro, que é outra coisa que eu amo. Fica muito difícil não gostar. Entendeu? É do tipo assim... Parei de ouvir depois do ninja, ok? Temos dois votos pra ninja. Então... A arte ninja das águas. Vamos lá. Essa sala me lembrou da vibe da tela de seleção de fases do Crash. Pra mim, me lembra o Nintendo 64. O Super Mario 64. A criança interior da Itu vai à loucura, vai. Eu tô assim, ó. O Tico-Tico tá aqui assim, ó. Malucou. Maluquinha. Vamos lá. Olha aí a campainha do teatro, véi. Isso tá acabando comigo. Sensacional. Olha aí. It's Mario time. It's Peach time. Todas as histórias clássicas de ninja começam em um vilarejo. Bom, parece que não poderemos ir por ali. Parece muito mesmo o Super Mario 64. Sim. Pra mim, é o que mais lembra. Ai, gente. Tem flor de Sakura. Ju, obrigada pelo follow. Tomaram o vilarejo. Olha só. Achamos uma passagem secreta. Porque nós somos ninjas e a gente não anda por caminhos tradicionais, convencionais. Como você fez isso? Eu sou uma fada. Adiante. Casarão do mentor. Por aqui ninguém passa. Muito obrigada, Dugetsu, pelo seu follow. Vamos lá. Que incrível. Você veio pelo poço. É porque eu sou uma fada. O casarão fica logo ali. Vamos lá. Vai precisar mais do que força para avançar. Cuidado para não ser vista. Ih, agora é stealth. Gente, se ela fizer a Naruto Runa, acabou. Acabou. Entendeu? Ai, socorro. Corre, 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 corre. Aff, meu treino não serviu pra nada. Serviu sim. Você é um ninja. Entro pela montanha e saio num poço. É o meu jeito ninja. Esse é o meu jeito de viver. Quem é você? Eu sou a Ituri Ninja. Uau. Amazing, amazing. Nunca errou. Você também está indo para o casarão? Eu estou, só que eu acho que tem coisa secreta ali, ó. Espera aí. Vamos correr aqui. Não me veja. Droga. Não dá pra ir ali. Eu achei que dava. Nossa, e a gente volta tudo. Ai, eu amei. Desculpa, gente. Eu entendo quem não gosta, mas a Nintendo tem todo o meu coração. Pô, mas por que eu posso ir ali atrás se não tem nada pra fazer? Ah, será que... Ai, meu Deus. Não, 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 não. Me viu de novo. Pô, não faz sentido ter um cara ali atrás. Não sei que seja pura trollagem. Tem que refazer a cena toda, assim como é no teatro. É verdade. Aí você tem um ponto. Aí você tem um ponto. Bom dia, Bleach. Tudo bem? Eu não entendi por que ali tem um coja. Ouvi falar que tem uma passagem secreta. Yes, que vai ser aqui, eu acho, né? Ó, aqui não é. Aqui a gente tem que fazer uma pose. É! Não, peraí. Tá. Tem coisa aqui, né? Hum. Como você conseguiu encontrar este lugar? Eu sou mágica. Será que você é a ninja da lenda? Sou isso mesmo. Eu sou a ninja da profecia. Me impressiona que tenha chegado até aqui. Talvez você possa nos ajudar. Toda vez eu tiro moeda nesse negócio. Eu vou ser rica! Vamos lá. E aí? Boa gameplay. E aí, West? Tudo bem? Opa, a gente vai virar ninja. Acabou, gente. Esqueça tudo! E Turininja! É, mas que legal! É hora. Gente, ela corre com um braço pra trás É suficiente para vocês? Não é exatamente a Naruto Run, mas é quase Sailor Moon Mario Amigo, ela é a Barbie Ela é a Barbie da Nintendo Ela é a Cinderela da Nintendo Ela é a princesa dos nossos corações Entendeu? A mãozinha do Jutsu Uma ajudinha bem Olha só, olha só as kunais Narutinho vai como? Escondem-se na vegetação Olha só o ataque stealth, vocês viram? Ele nem viu da onde veio Nem eu vi da onde veio Eu só estava apertando o botão freneticamente Estou emocionada A dopamina no meu cérebro vai como? Gente, vocês perceberam que quando ela entra na vegetação Ela põe as folhinhas Gameplay de less Mano, sério, não dá Dá pra subir ali, ó Ah, mano, sério, não dá Nintendo A gente sobe aqui? Acho que é 100 Aqui, ó Ah, se o Ninja da Lenda estivesse aqui Eu estou! Muito obrigada pelos dinheiros Que noite serena? Hum, será que está serena mesmo? Parece que fizeram o jogo Pensou na Ituriana Vai gostar, sim Foi de presente pra mim Mano, sério, olha isso Eu não estou sabendo lidar com esse jogo, véi Serião Ih, droga Usa a técnica de se camuflar na parede Olha como ela vai Mas a gente não consegue subir ali? Acho que não, né? Não, era só pra me ensinar isso Cuidado, tem muitos inimigos à frente Tá tudo bem Eu sou a Ituri Ninja A gente na parede Vamos pela parede Ninguém está me vendo Agora você vê Agora não vê mais Acabou pra você Aqui tem alguma coisa? Não Olha ela respirando com o bambu, cara Já posso comprar no suíte Pra jogar de Pit Ninja Tá autorizado? Eu autorizo, amigo Eu autorizo Eu liberei E Ituri Chefinha liberou A gente aqui vai ter que passar pela água Olha que chique Olha só Olha só Olha como ela vai Olha como ela vai Pra onde ela vai Eu não sei Mas a gente vai Ele mijo a naranja Dá o que, será? A gente ficou faltando Uma estrelinha, hein? Não baixe a guarda Estão atrás dos pergaminhos Ih, ele é ninja também Ah, os pergaminhos são meus Não deixa ele escapar Ih, não dá pra voltar então, hein? A gente ficou sem uma estrelinha Vou ter que voltar na fase depois Pra gente ver Opa, é aqui, será? É um lugar de inspeção É tipo, não deixa ele escapar Eu É hora da minha transformação Pô, mas eu realmente deixei Uma estrela pra trás Eu nem vi onde ela tava Seria muita emoção Pedir um jutsu de invocação Ah, eu acho que Talvez seja um pouco Eu perdi o começo do jogo Se não foi ela sequestrada Quem é o vilão? É, então, amigo É porque, na real Ela foi assistir Tipo, uma parada num teatro E daí, basicamente, o que aconteceu É que uma pessoa Quer ser, tipo, a estrela do teatro E ela meio que sequestrou o teatro Sacou? E daí ela É isso que tá rolando Eu não sei onde tá a estrela Que tá faltando, guys Depois eu venho Depois eu venho descobrir Vamos seguir em frente agora Por enquanto Porque eu acho que não tá por aqui Tipo assim Depois a gente procura Quero clone das sombras Oi, Breno Tudo bem? E aí? Vamos atrás do cara Que roubou os pergaminhos Olha É sequência corrida Essa aqui, ó Sequências de velocidade Para imprimir Olha lá, anda na parede Cara, ela andou na parede Amigos Olha a gente Pegando fragmentos De estrelinha Droga Assim Tinha dado certo Até não dar mais Opa E aqui só vai pra frente, tá? Te devo uma De nada Olha Subi na cachoeira Porque a gente é ninjas E ninjas sobem em cachoeiras Ei, vem aqui Vem aqui, seu safado Me dá o pergaminho Assim, talvez seja o poder das roupas Mas como alguém com essa habilidade É sequestrado a toda hora É porque agora a gente é... Ai, meu Deus, gente Ei Não, não dá Quer mais ninja do que isso? Não tem Sou eu da live de ontem Do Hollow Knight Ah, seja bem-vindo A gente tá jogando O novo game da Peach Recebemos da Nintendo Brasil Suitou no jutsu Jutsu de água Ficou faltando Uma estrelinha Lá, pra quem queria O jutsu de invocação Olha aí Olha como veio Nova fita de estampa Vestido de ninja Invocou o tsunami, véi É o Shiryu Inverteu a cachoeira Mas ficou faltando Uma estrelinha, hein Gente, o meu cérebro Ele tá assim Inundado de dopamina Eu tô tipo Ai, meu Deus Shiryu é um cavaleiro Que nunca vê dificuldade Em seus inimigos Tá, pra onde agora? Eu acho que a gente tem Tempo de ir mais uma fase A Pip é ótimo A Peach doceira Ou a Peach Cowgirl Enquanto vocês decidem Aí eu vou olhar As novidades da lojinha Tá, então aqui Não tem novidades Mas a gente tem Um novo laço Não Não tinha liberado Coisa nova A gente aqui tinha Doceira me parece Uma fase que seria Mais fofa Mas alguém tinha pedido A Cowgirl Antes, não tinha? Parece não ter muito a ver O que vou dizer Mas esse jogo me passou Uma vibe muito semelhante De quando eu jogava A Epscape Lá no Playstation 2 Eu não cheguei a jogar Epscape Pra mim Esse ambiente aqui É totalmente inspirado No Super Mario De Nintendo 64 Mas as fases Sei lá Cara Eu sou muito suspeita Pra falar da Nintendo Porque tipo assim Beleza É um jogo 2D De fase Sabe Com uma temática Tipo Tranquilinha Mas é impressionante Como eles adotam Um conceito E eles seguem Esse conceito E pra mim Isso faz toda a diferença Então assim Você tem os jogos 2D de Mario E você pega os jogos 2D de Mario Eles são totalmente Diferentes da experiência Que você tem De jogar com a Princesa Peach No Princess Peach Showtime Sabe E cara Eu acho que Isso é uma coisa Muito difícil de fazer E Sei lá Pra mim é assim 10 de 10 Sabe A Nintendo sempre arrasa Eu falo que eu sou suspeita Pra falar Porque eu amo tudo Que a Nintendo faz Ainda mais no jogo Sendo protagonizado Pela Peach Num teatro Que é um monte de coisa Que eu amo Mas assim Eu amei E ainda tá Em PTBR A vaqueira solitária É música de rancho Eita Para o Ash Levem tudo de valor Entendido Os bandidos Estão causando Verdadeiro caos Neste povoado Alguém precisa Detê-los Visite a taverna Faroeste De repente Me enchi de coragem E aqui tem o que? Hora de se vestir De Jessie Sim Começa a fase E anda pra trás Ops Ops É hábitos Oi, raço Tudo bem? Eu tô bem E você? Geralmente precisa A Peach É a primeira a ser capturada Mas nesse jogo Ela é uma heroína É exatamente Essa premissa mesmo Ela ser Uma protagonista Olha só Florzinhas Se não tiver um banjo Tocando freneticamente Em algum momento Dessa fase Eu sou um No quatro portas Ui A primeira estrela Mais 15 minutos De live Acho que dá pra terminar Essa fase Juntos conseguiremos Abrir este portão Vamos lá Eu tenho a força Bang bang Ai meu Deus Muito bom Ótimo Agora podemos ir Atrás deles Oi Pacotó Os bandidos Entraram na taverna Faroeste Me preocupo Com quem tá na taverna Alto lá Socorro Nos ajude O que será de mim? Não temam A princesa Peach Está pronta pra ajudar Mas peraí Que antes A gente vai Brincar um pouquinho Aqui de pula-pula Pegar Uns coraçõezinhos E aí a gente Vem por aqui Por cima Olha só Sai daqui moço Você nos salvou Mas é óbvio Que eu sou muito legal Por aqui não conseguiremos entrar Sai Ah não Ele só fica aqui Desnorteado mesmo Eu achei que tinha como Fazer ele sumir E eu quero pegar isso aqui Quem está aí? Eita nós Eita Que eles vêm Ah então peraí Aqui a gente tem duas formas De entrar Pela porta E pelo E lá por cima? Eu vou entrar lá por cima Porque eu acho que é mais fashion Vamos lá Aqui Conseguimos chegar na taverna Pelo armazém Não enxerga Um palmo do meu nariz Ai ai Onde era a entrada mesmo Oh gente Vocês estão meio perdidos Deixa eu acender a luz Para vocês Nossa Era para acender só uma Eu ia acender todas Mas tudo bem Então já que não precisa É nóis Vamos embora Aqui atrás Ah e é pesado demais Esse bang bang Tá acabando comigo Vamos lá Agora a gente vai virar A Jessie O gráfico do cowboy é fofo Sim Jessie É a cowgirl De Toy Story Gente Gente Sério Ih Ha Desculpa Me empolguei Olha o banjo Quem você pensa que é A mocinha da trama Bom Você será um bom passatempo Vamos laçar todo mundo O boneco meteu um salve Olha só Agora os barmans estão todos nos lugares Red Dead Redemption É isso Nada mal Você é habilidosa Mas eu vou dar no pé Com a pilhagem Pode tirar o cavalinho da chuva Vai comer poeira Vou nada Não ou perca de vista Tarde demais Pink Dead Redemption Pink Dead Redemption Olha o cavalinho Olha o bocote O que? O cavalo está te chamando? É com você Olha como a gente laça a pilhagem Ai Perdi um fragmento da estrela Droga Perdi uma estrela lá atrás Porque eu tinha que pegar o fragmento Essa mocinha não desiste? Não desisto mesmo não Vem cá Vamos destruir a ponte Sai fora Eita nóis Ai Ai Eu não posso pular De uma ponte para a outra Eu achei que podia Perdi outra estrela Por que que ele está? Isso é uma espada? Eu achei que era um túmulo Eu já falei Velho Por que que ele está Coisando um túmulo? Estou um pouco confusa A estrela Sim Estamos no YouTube também Não Vou colocar O Vod O cenário me lembra Sackboy Sim Essa vibe meio teatro Assim Lembra um pouco Sackboy Consegui me alcançar Hein? Quem diria Então tudo bem Agora a gente vai para um duelo Ah Entendi Vamos lá Toma Já vem ele É o toro O toro Tem que acertar ele duas vezes Três agora eu acho Ou não Ou mais Agora foi Laça ele Está acertando na bala Ui 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 Bora Opa Deu errado É o toro É o toro O louco Acabou? É isso a gente ficou sem pegar três estrelas Ai, maravilhosa Sério, não dá, gente Eu amei Vou ter que voltar nas fases, a gente não pegou laço Não pegou estrela Essa aqui foi a minha pior fase de longe até agora A primeira a gente pegou tudo, a segunda faltou só uma estrela Essa faltou um monte de coisa Só queria deixar meu registro aqui Para nunca trocarem o café normal de vocês Por café especial, é um caminho sem volta e caro É A cada roupa eu estou pensando Essa é a melhor roupa, sim, eu estou na mesma Ai, gente, sério, eu estou apaixonada A minha vontade era continuar jogando Porém, eu realmente tenho que parar Porque eu preciso colocar esse vídeo no YouTube E eu tenho que me arrumar para o Lola daqui a pouco Porque hoje eu já estou até com a pulseira Porque hoje a gente vai para o Lola Palooza com a Samsung, né O S24 Joga Bread and Fred, conta mais Putz E Turipalooza, é isso Mas, gente, o negócio é o seguinte Eu gostei muito do jogo De verdade Eu tinha visto algumas reviews falando que o jogo Era tipo um 7 de 10, assim E, em parte, eu consigo entender O porquê que algumas críticas foram direcionadas nesse sentido Principalmente porque elas falavam muito sobre O nível de dificuldade do game não ser alto Ou a vilã não ter uma motivação E o desenvolvimento de personagem muito grande Mas, honestamente, tipo Isso não são coisas que me incomodam Eu não esperava que o jogo fosse ter um alto nível de dificuldade Eu acho que ele é uma proposta de jogo um pouco mais simples Mas é aquele simples que é bem feito E que, para mim, tem muito carisma E compensa muito em relação a um jogo, às vezes, que é difícil Então, o fato de a Nintendo ter essa preocupação, assim, com os detalhes Tipo, ali, a fase do Ninja expressa muito bem Tipo, ela ter o paninho para cobrir Ela ter os galhinhos ali Respirar pelo bambu O fato de eles terem realmente descomprometido com a temática de teatro E terem levado isso para frente com uma série de coisas Uma série de referências, sabe? Eu, honestamente, achei maravilhoso E tem também o aspecto de a Peach ser a protagonista do jogo E de a gente, tipo, finalmente ver, assim, um jogo Para mim, isso aqui é o Barbie dos games, tá ligado? Tipo, assim, Barbie 2024 Então, eu fico muito feliz de ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? E a Peach realmente é uma personagem muito icônica A gente tem muitos jogos protagonizados por mulheres maravilhosas Como, por exemplo, a Ellie em The Last of Us A Eloy em Horizon Mas a Peach, tipo, ela é uma personagem que existe no cenário dos games, assim, há século Então, eu acho que é muito emblemático, tipo, ter ela protagonizando o jogo dela Eu sei que já existiram outros no passado que ela protagonizou Mas, né? Tipo, 2024, galera, vamos lá E o jogo localizado em PTBR, eu também achei super interessante Então, eu acho muito carismático, sabe? Eu não sei o quão longo o jogo é Eu posso dar uma pesquisada Mas, honestamente, assim Achei 10 de 10 Muito obrigada, inclusive, Nintendo Brasil Por ter me mandado a chave do jogo, né? Eu, com certeza, vou jogar mais Eu fiquei tão querendo jogar Que talvez eu até faça live extra jogando Porque hoje, realmente, né? Eu vou ficar devendo aí uma horinha Mas é isso, guys Eu já vou encerrar por aqui O Voj vai ficar disponível no YouTube Acho que eu só vou mexer rapidamente ele nele Antes de colocar, né? Ele lá no YouTube Pra tirar a parte da intro ali Da live Até porque eu precisei mexer no áudio e tudo Mas, enfim, guys Não esqueçam de me seguir nas outras redes sociais Arroba Ituriana Deve ter vídeo novo hoje Uma da tarde Talvez um pouquinho mais tarde Fiquem de olho nas minhas redes sociais Vou postar lá no Lollapalooza com S24 Ou Get Ready With Me E tudo E, no mais, é isso Eu vejo vocês terça-feira Ou talvez antes Se eu estiver muito empolgada Pra jogar Princess Peach Se eu tiver tempo Mas eu aviso no Instagram Tá bom? Apoio live extra Até aí tu Mande um beijo na cara da Samsung Bom dia Verdade, tem jogos no Switch Eu acredito serem muito infantis Mas jogando você percebe Que são bem construídos E mais complexos do que aparentam Sim, isso pra mim é 10 de 10 O jogo Ele não precisa ser difícil Pra ele ser bom Sabe? Do mesmo jeito que ele não precisa Ter gráfico realista Pra ele ser bom E eu acho que às vezes as pessoas Elas se perdem um pouco no personagem Mas enfim, é isso Beijitos, gente Bom final de semana Fiquem bem Tchau